Um caso no mínimo misterioso, né? Em Poté, no Vale do Mucuri, o corpo de um homem foi encontrado em adiantado estado de decomposição dentro de uma capela. Ué, Fantônia, dentro de uma capela? O que aconteceu, hein, meu amigo? Já se sabe? Já, Nicomédias. Inicialmente, a polícia foi alertada a respeito desse corpo que estava dentro de uma capela no distrito de Sucanga, na zona rural de Poté. Segundo informações, havia a primeira informação de que a vítima tinha marcas de violência, mas aí o que aconteceu? O IML foi acionado, a perícia, foi feita a avaliação, o corpo foi levado para o IML, a morte foi dada como causa indeterminada, ou seja, o legista não conseguiu determinar a causa morte, mas uma versão mais provável para essa situação, desse cidadão de 65 anos, é de que ele possa ter entrado na capela e, por algum motivo, ele teve um desequilíbrio, bateu a cabeça, e aí isso possa ter provocado a morte dele. Então, são uma causa indeterminada pela medicina legal, mas há uma suspeita de que ele entrou na capela e teve uma queda da própria altura, um desequilíbrio, por alguma forma, ele desequilibrou, bateu a cabeça e aí levantou aquela suspeita de morte violenta. Mas a polícia vai continuar verificando essa situação, né, Comédios?